E aí rapaziada, salve salve, estamos de volta a mais um episódio do GG Futebol Clube Dá uma ligada que o Militão tá lesionado, a gente vai com o Semedo pro jogo Militão, dois jogos fora E o episódio de hoje é derradeiro, a gente já garantiu acesso pra próxima divisão, já subimos inclusive Mas temos agora senhoras e senhores, ahaha, final da Champions Já conquistamos a primeira divisão na verdade né, a gente já subiu e já conquistou E fomos eliminados aí nas semifinais da Copa Ouro, foi meio dolorido Vamos pra decisão contra o Newcastle, a artilharia da Champions tem robozão com 5 gols E o Rodrigo e também o Ben Eder Pra buscar essa taça aí maneirona, a gente vai com tudo, já vem você também de voadora no like E se tá curtindo a série mano, deixa realmente véi, não custa nada, não vai te matar Deixa esse like, ajuda demais, quando mais like tem, mais eu faço vídeo Se a galera não tiver dando muito like, eu entendo que vocês não tão curtindo tanto Aí eu diminuo a frequência de vídeos e de repente até faço outras séries Então fortalece aí, se inscreve se é novo, ativa o sininho e vire membro Pra ter acesso antecipado aos novos vídeos do canal Aiperecite com Zelensky Bora lá GG, Darwin Nunes Bateu e voltou no cara, hein Vamos ficar ligados nessa marcação pra gente fazer gol, meter bola na rede Bruno Guimarães sai pro Newcastle É a decisão de mais uma Champions, eu acho que é o nosso tri, né Em busca do tri campeonato da Liga dos Campeões Newcastle bate de longe Experimentando, tentando dar uma assustada ali no Onaná Coleirão do GG2 já dá um bicão pra frente O Zelensky tenta ali, o time do Newcastle tá melhor, né Os caras tão ganhando toda a segunda bola O Onaná bota ela no chão, vamos lá Rubem Dias, Pericite Saindo de boa, né Zelensky com Darwin Nunes tem muito espaço, mano Mas a marcação tá ligada, né Os caras chegam ali já fechando o ângulo Darwin Nunes toma mais uma, manda pro Zelensky Adiantou no robozão, vai pintar na hora do chute Se atira nela o goleirão do Newcastle Segue 0x0, 22 minutos de partida Tem mais um toque ali com o Boltman Tentando trazer na meiuca Esticou ela na ponta esquerda pro Gordon Dá uma voltada ainda, é o Newcastle pressionando Nessa tentativa de lançamento E parece que não tinha impedimento não, hein Rubem Dias, Zelensky, Darwin Nunes Se apresenta aí Cristiano Ronaldo Tem marcação, ele vai pra cima, ele faz a finta Ele devolve pro Darwin Olhou pra área, deu aquela paradinha pra mandar Só que mandou muito fechado Voltou no Modric, experimenta Experimenta de longe, mas sinceramente Foi mais um recuo pro goleiro do Newcastle Os dois times se estudando A gente começando a ter um pouco mais de espaço Principalmente ali pela beirada Porém, véi, ainda não estamos jogando nada, né Eu diria que o Newcastle tá melhor na partida E lá vem os caras novamente Pra dentro da área Tentou tirar O Van Dijk já toma O Darwin Nunes já liga o Modo Turbo E o primeiro tempo acaba Quando a gente teria uma chance de contra-ataque Bora lá então, rapaziada Esse é o segundo tempo, hein Bola tá rolando pra cima do Newcastle Já ganha ali na boa o GG Cristiano Ronaldo Soltou ela pro Rafinha É pro brasileiro acelerar essa jogada na direita Chegou no cruzamento pro Zelinski Corte da zaga do Newcastle Volta no Cristiano De longe Espalma o goleirão Boa chegada e vamos botar Brazuca, hein Vem aí Joelinton No lugar do Zelinski Aqui é Luka Modretina Batida aberta pro Peresit Rolou pro meio Joelinton Tentou buscar de carrinho Defesa do Newcastle Respira Mas o GG já mete marcha Já vem pra cima de novo É o De Bruyne dominando Escapando da falta Soltando ela O Rafinha tava impedido O lançamento é feito O Rubem Dias já chega antes Daqui a pouco comando No lugar do apagado Rafinha Tem mais uma bola ali 75 minutos Olha o que eu falei Rafinha Continua apagado Desarmou essa bola Mas não pegou na sequência Newcastle O Newcastle bota no chão A gente tenta travar ali Volta ela no Rubem Dias Tá acabando o jogo, hein 80 minutos, rapaziada Pode ser agora Quem sabe agora Esticou no Rafinha O Cristiano tá correndo pra área O Rafinha chega O Rafinha chega Olha capricha pro Darwin Nunes Tirou A zaga do Newcastle Respira E vamos que vamos Daqui a pouco Inaq e Williams Também aqui Bola sobrou Pro Darwin Nunes Não pode perder Darwin Nunes Nunes Do GG2 Futebol Clube O time tá o que? Tá apagadão, mano O time tá apagado o jogo inteiro Mais uma bola sobra pro artilheiro Darwin Nunes Nos acréscimos Quando todo mundo já se preparava pra disputa de prorrogação Darwin Nunes bota na rede E já tem saída O jogo não para O GG dá uma recuada Vem todo mundo pra área do Newcastle Vai o Murphy Olhou Cruzou Oh Naná Fica com ela E pode Vai Vai acabar não? Cara, o juiz O juiz quer emoção Deu mais um minuto de acréscimo Newcastle tenta de novo Vai o Murphy Marcação em cima Cruzamento aberto demais Sobrou ainda com os caras Coman Travou o chute Mais uma com o Will Lock Bola na área Perigosa Afasta Perissite A zaga rasga pro meio Pode acabar Juizão Vamos lá, cara Mano Esse juiz Ele quer me infartar Ele não vai acabar o jogo Rapaziada Caramba Pode acabar, mano Ou não Vai deixar mais um ataque Não deixou, não Vai De Bruyne Agora, mano Vamos fazer então o segundo Harry Maguire Olha onde está ali Chapa Essa pro Inac Williams Agora pode acabar Que é Gol Do GG2 Futebol Clube Barra Vingadores Gol de Inac Williams Caraca, velho O juizão Deu o que? Uns 15 minutos Já acréscimo Até agora Ele é doidinho Pra emoção Já deu pra perceber E a gente faz mais uma alteração ali E fim de papo O tricampeonato Liga dos Campeões GG2 Vingadores Mais um caneco pra coleção Olha aí o Van Dijk Levantando a taça, molecada Tá maneiro em 4K o DLS E só vamos, hein Apareceu o Hakimi, rapaziada O Kim Teve uma galera dizendo Que ele tinha caído de overall Mas não, né Não caiu Só que a gente não tem grana Pra nenhum dos dois E a gente também tá focando em Brazucas Mas agora vamos encarar o time do All Stars Coman segue lesionado E a gente tá com os caras bem cansados ali, né Principalmente o Semedo Bola rolando, rapaziada Só vamos E olha só a jogada, rapaziada Gol de Gonçalo Ramos É pra começar daquele jeito Nossa, o time realmente caiu bastante de rendimento E olha só a fragilidade, mano Ninguém marcou ali no meio Eles já meteram 1x0 Fala tocada aí pro David Vamos ficar ligado nessa Van Dijk Vem pressionando O All Stars tá querendo, mano Meter goleada na gente, né Porque meteram 1x0 ali E seguem pressionando Só que, ah, mano Temos Darwin Nunes E ele liga o modo turbo Ele vem pra cima Marca... Uh, rapaz Cai... Não, mano O que que é isso? Para, para Até larguei o lance de lá Depois desse corte seco Não tem mais o que fazer, velho Perdi até as forças Só que a gente tá perdendo, né Aí o Me Toma Meteu bola nas mãos do Ananá Vamos sair rapidinho com o papai Papai Cris Tem opção do Rafinha Tem uma galera chegando A bola chega O Rafinha domina Cristiano corre pra área Vamos mandar no chão pra ele Fazer o gol Ai, muito antes, né O Pico Forte foi esperto Segue 1x0 A gente tá perdendo o título Contra o All Stars E a gente perdeu, né Da última temporada também Olha só o drama, cara Será que a gente vai ser vice novamente? Aí o Me Toma Vem carregando Vai ir pra área Marcação tirou De Bruyne completa E vamos que vamos Rafinha e papai Cris Já devolve essa Vamos lá, Rafinha Na velocidade, Rafinha Caraca, tá morto Vamos que vamos Bola pro Zelensky Aí o Perisic Já estica ela no Darwin Nunes A bola é na moral Cristiano pede na área Pra fazer Robozão É isso aí É gol Do GG Dois Vingadores Cristiano Ronaldo Empata o jogo Partida delicada Partida complicada Mas temos O Robozão E vem jogada Aí vem o All Stars Na cara do gol O Naná não deixa Vamos que vamos, mano Daqui a pouco tem mais alteração Só que eu saí totalmente errado ali Eu dei essa paçoca Pros caras meterem o segundo gol De novo dele Gonçalo Ramos Eu vou te falar, mano Saída errada Tô jogando nada, irmão Tô jogando nada E a gente vai mexer nesse time agora Vamos Cara Coman, né? Vamos sacar o Rafinha Vem o Coman ali Vamos botar Inak Williams Cristiano Mais cansado Ih, véi Não tem muito o que fazer, hein? Não tem muito o que fazer Vai ter que ser esse time aí mesmo Vou tirar também Botar o Aguierde ali No lugar do Perisic Cansado E é só isso Mano Tudo ou nada Agora Ofensivo no talo A gente tem que buscar o empate Inak Williams Tocou pro De Bruyne Pode arriscar Do meio da rua Que defesa Do goleiro do All Stars Mas temos bola parada Temos ela complicada Ali no esquema, hein? Luka Modric Meteu essa Van Dijk Van Dijk É gol Do GG2 O Van Dijk empata O GG Empata o jogo Bora lá, gente Segue no ofensivo mais Agora pra buscar essa virada Darwin Nunes errou o passe Errou nada, né? Foi desarmado antes Bola tá com All Stars Aí o Fekirra abre O jogo lá na canhota É jogada perigosa Cruzamento Van Dijk Vamos lá, De Bruyne Vamos sair pro contra-ataque Botou essa pro Coman Inak Williams também Os dois estão descansados O Inak mete marcha Bota na frente E vai sair na cara do gol É agora Olha a virada Rolou Pra fazer Joelinton perdeu 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 Caraca, mano Olha só o lance Bola pra ele O goleiro defendeu Com a canela Aí no rebote Ai, ridículo, véio Incrível esse lance perdido Vamos lá, time Vai de novo Ah, pelo amor de Deus Não acredito Que essa bola Não foi na rede Vai o All Stars Segurando De Bruyne aperta Modric também Mas não dá, hein E vamos ter Um ataque perigoso Agora do All Stars Correram pra área Tentaram Cruzamento Tiramos Se pá, mano A gente tem que pegar Essa bola o quanto antes Pra tentar imprimir Um contra-ataque, hein Vamos ver se vai dar bom E vai, hein E vai Darwin Nunes Nossa Não chegou não, cara Vai acabando o jogo Outra bola A gente tenta tirar E ela Sai em lateral Pro All Stars É tudo que os caras querem Ó Vão ganhar um escanteio Ainda Ah, mano Pelo amor de Deus Tem esse escanteio Tem bola perigosa Subiu Tentou tirar Harry Maguai Erra a pasta E o juizão Vai dar mais um ataque Oh Vai ser agora Inaki Williams Ele não vai acabar o jogo O Inaki vai fazer Tem que fazer Não pode nem pensar Em perder esse gol Inaki Williams Desisto Eu desisto, mano A gente fez tudo certinho, mano Chutamos na moral, véi Na moral Ah, ridículo, hein Ridículo, hein Ridículo Bola no meio O goleiro encaixa ainda Vamos lá, então Pra prorrogação, né, véi É só o que nos resta Dessa festa Tem bola ali Tem jogada Aí esticaram na frente Gonçalo Ramos Vai, Van Dijk Tira daí, garoto Vamos lá Mete marcha Pro contra-ataque Darwin Nunes Escorou Mas ninguém pegou, hein Volta de novo Olha que o All Stars Chegou de novo Pra meter o terceiro gol Só que não O Onaná Tava lá Pra fazer essa defesa Tem escanteio Pros caras Bola venenosa Rubem Dias Não pega Explode No travessão Dá viva ainda Van Dijk Tira Darwin Nunes Tá carregado, né, véi Tá cansado Brigou, ganhou Mesmo Que juiz Roubão Que juiz Roubão Ladrão O juiz agora Complicou Nossa vida Terminando A hora que a gente Tinha um contra-ataque Mano Lindo pra fazer Inaquil Williams Limpamos Bonito Pegaram ele Cartão Amarelo É o brasileiro E o galeno Daqui Será que Ah, não dá, né, véi Tá muito longe Bate curtinha Joelinton Kevin Kevin De Bruyne Pro Aguered Deixou passar, né, Aguered Tinha que dominar Antes, cara Aí o contra-ataque, ó Ó A zebra A zebra Van Dijk Tá morto Vai chegando A zebra A zebra A zebra, mano Te falar, véi Te falar, mano Ah Sem ter o que dizer Sem ter o que dizer Vamos ter aí Seis minutos Pra empatar esse jogo Ai, futebol, hein Ah, futebol Punindo Um gol inacreditável Perdido Mas ou Talvez não Porque Inaquil Williams Tem de novo De novo, véi De novo O chute Não tá indo no canto Cara No meio do gol Na mão do goleiro A tomar banho A gente perdeu, véi Essa final Cara, Inaquil Williams O cara é ídolo do time Os dois lances eram com ele Depois dessa eu desisto, véi Ainda bem que a gente ganhou a Champions Péu Zitama Na divisão de Elite Mas sinceramente Não pode perder os gols Que a gente perdeu, né Chute no meio Na mão do goleiro Tamo junto, rapaziada E até a próxima Má Tchau Tchau